Como os espíritos nos enganam, dicas de como agir fora e dentro do corpo, cara, isso acontece o tempo todo, o tempo todo, eu já falei o tempo todo, o tempo todo, e nós precisamos entender como funciona o mecanismo de enganação, o que está acontecendo o tempo todo. Somos enganados, e a gente precisa saber disso, somos enganados pela nossa inocência, pelas nossas fragilidades boas, inocentes, ou fragilidades maldosas, com alta capacidade de fazer bobagem e desviar caminhos também, começa a dar pequenininha enganação a maior possível. Não sabemos quando o pensamento é nosso, nós não sabemos, passados para trás pelos nossos próprios pensamentos, você acha que é você que está pensando aquilo, de fato, entra por uma porta, quer dizer, o pensamento, o primeiro pensamento, ele é indefensável. Você vai, tipo um vento que bate assim, tá, vai bater aquele negócio, o que vai acontecer se você vai raizar ou não. O primeiro pensamento, ele tem, digamos que diz, dependendo da proporção, de zero a cem, uma capacidade de tirar você uns 3 a 5% da sua normalidade, dependendo da sua fragilidade. Se o pensamento pegar você na sua fragilidade, uma lembrança do passado, uma raiva e tal, você vai tomar uma pancada muito forte. Você, Lucas, você é da antiga, você falou Humolite, caramba, velho. Vai ter um áudio também chamado O Primeiro Pensamento. Caramba, o Lucas está aqui, faço uns 10, 15 anos. Ou não sei como é que ele acessou esse áudio, é um áudio antigo. O tempo inteiro somos influenciados, por tudo que você imaginar. Somos influenciados de forma maldosa mesmo, a tentativa de desvio. Quando eu falo enganar, obviamente, nós estamos aqui falando dos mentores que tentam nos influenciar. Mas depende da frequência que você entra, mas também tentam respirar e nos influenciar o tempo inteiro. Pela rua somos dominados, nos lugares onde passamos, nas fragilidades, no dentro, sempre. Vão usar a nossa abertura? Vão. Mas nem necessariamente. Como é que o espírito sabe quando você tem um defeito? Sabe pelo princípio da colada magnética. O imã sabe quando tem um metal, ele simplesmente cola. Ele passa, opa, colou. Tem colada. Tem características de colada. Tem características apolares ou apolares que vão fazer com que você se cole naquele grupo que ele está. Então eles sabem quais são os seus defeitos. Você passa no lugar, alguns nem perderão muito tempo com você. Vão perder tempo quando a intenção, mais do que qualquer coisa, é pegar você nas suas fragilidades. Eles vão enganar para fazer você cair. Por todo lado, enganação, o astral é feito de aqui, no astral inferior. Aqui também, enganação, dominação. É um BDSM astral. Você está sendo literalmente amarrado, dominado, controlado e muitas vezes sexualmente também. Literalmente. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Eu só dei uma entrada inicial sobre o seu ser, lá ele. Mas a gente vai começar assim. Finge-se passar pelos outros. Isso fora do corpo, claro. Uma pequena dormidinha que você dá, um negócio que você está ali, um sonho, uma projeçãozinha. Já estão ali. Você vai deitar, já começa a vir na sua cama. O amor, aquela pessoa, tal, alguém que você assiste. A intenção qual é? Às vezes, quando é enganar, às vezes é fazer você criar repúdia de determinada... Se é alguma coisa que acontece, um assédio, isso é sério, tá? Você costuma assistir uma determinada pessoa que você gosta ou leia, com alguma assuiduidade. Então eles vão na sua cama, vestido ou caracterizado daquela pessoa, causam uma sensação sexual na pessoa. Para quê? Se a pessoa vai sentir uma repúdia ou uma fragilidade nos seus próprios pensamentos. Não conseguindo mais controlar as suas ações. Ou ela para de assistir ou passa a não assistir mais com os mesmos olhos. Esses olhos mudam, automaticamente a espiritualidade... Obrigado, Kátia, por dar o presente para a galera. Comprometida. Então, o ato de fingir passar pelos outros acontece... Caraca, todo espírito, todo... Todo morador do umbral sabe, como uma criança sabe hoje do YouTube, algumas coisas, tal... De joguinho, quem sabe nem falar já joga... Que se engana qualquer um que sai do corpo. Saiu do corpo, você tem 90% de chance de ser enganado, 99% de chance de ser enganado. É só falar alguma coisa, jogar uma ideia na mente, que a pessoa, os mais aceios, os mais preparados ainda dão uma plasmadinha. Ele joga na sua mente... Eu sou sua namorada. Aí você não acredita... Olha, eu sou sua namorada. Aí não pega. Daqui a pouco ele vai para um lado e tal... Joga uma imagem sexual... Aí acabou. Já lhe pegou. Já foi. Já dominou, já abaixou a cabeça e já controlou você ali pelaquilo ali. Eu sou sua mãe. Vem me dar um abraço. Oxi. O que acontece? Você vê sua mãe que desencarnou, vem fora do corpo, dá uma saudade. Já abaixou a frequência, já perdeu a lucidez. E cara, isso aqui é o tempo inteiro. Eu já contei vocês histórias ridículas de espírito tentando enganar. Eu não acreditei, continuo sem acreditar isso, continuo fazendo isso aqui. Ridículo. Ridículo como alguém acredita nisso. Certa vez saí do corpo. Isso é um relato antigo, mas é... Corredor da casa. Quando eu vejo a minha mãe entrou no quarto... Eu sabia que não era a minha mãe. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu. Minha mãe entrou no quarto ali... Quando eu entro no quarto procurando a minha mãe... Minha mãe foi para debaixo do cobertor. Aí ele transformou o muio da minha mãe para seu Pena Branca. Assim, imediatamente que ele percebeu que eu tinha percebido. Então, na tentativa dele, o que ele fez? Ele foi para debaixo de um cobertor e falou... Oi, eu sou seu Pena Branca. Eu sou o Pena Branca. Com cobertor. Sabe quando uma pessoa está sentada na cama com cobertor sobre a cabeça, toda coberta? E disse para mim que era Pena Branca. Eu cheguei para ele... Velho, eu não estou acreditando nisso, não. Veja, ele começou com a minha mãe e terminou com o Pena Branca. Você está querendo... Isso é um absurdo. Eu sei que você não é o Pena Branca. Então, o que aconteceu? Ele saiu rapidamente debaixo do cobertor, passou pelo canto... Ele já tinha entrado no quarto, correu pela porta e desceu as escadas. Aí eu desci as escadas atrás dele. Quero ver até onde vai essa criatura, né? Ele começou a jogar um monte de coisa da cozinha. Era cópia, era prato, era pedaço de coisa, porta. Tudo que tinha na cozinha, ele jogava em mim. Não sei se ele jogou a geladeira, a rádio jogou em mim. Não deu certo. Eu não corri, tá? Então, ele foi pela... A cozinha tinha uma entrada pela... Assim que você disse, a escada tinha uma entrada pelo outro lado. Então, ele saiu pela outra porta, pulou a janela que tinha ali, foi para um quintal, pulou o muro do quintal, aí eu fui até a janela, olhei, estava escuro, e vi só a silhueta dele em pé por trás do muro. E ele de trás do muro falou, oi, eu só sou o Pena Branca. Eu falei, velho, você vai tentar isso de novo. Você sabe por que eles fazem isso? E aí ele fugiu. Porque viu que não ia funcionar aquele dia comigo. Porque funciona. O que que ele tem... Observe, você tem que entender como é que é isso. Ele começou pela minha mãe, viu que eu não tinha visto ele tentado, ele percebeu que eu percebi a enganação dele, e ele... Fabrício, eu não vou entrar nisso agora, mas eu vou lhe responder rapidamente. Projeção astral, como é que você sabe? Fabrício, nós estamos falando de um nível de lucidez tão absurdo e abissal, que até aqui agora, juntar eu e você junto, não chega perto da lucidez quando você está fora do corpo, mas nem perto. Você tem a consciência... Sonho é uma coisa que você está viajando. Velho, eu estou falando de plena, absoluta, centro e lucidez. Consciência incrível de... Só sabe... Você vai continuar fazendo essa pergunta para mim, Fabrício? E faz parte de você continuar fazendo essa pergunta para mim, até o dia que você sair do corpo. Quando você sair do corpo, você vai entender o que é projeção e o que é sonho, e o que é até sonho lúcido. É uma coisa totalmente... Eu já falei, é a mesma coisa de você fazer um carinho no rosto da pessoa, dar um soco no olho dela. Não tem comparativo. Não tem nada que você possa falar. Você vai entender o dia que você estiver fora do corpo. Infelizmente, você vai ter que somente me ouvir e continuar pensando com seus borbotões se será que é, se será que não é, no dia que você sair do corpo com lucidez. Isso eu não tenho falando de comprovação, porque vai entrar em outra história e outro relato que não é o caso, mas sem contar que já foi comprovado um monte de coisa com um monte de gente, tá? Voltando aqui. Os espíritos... observam o nível de idiotice que nós caímos. Ele entrou no quarto como a minha mãe. Eu sabia que não era, porque já estava um pouco experiente. Não muito, mas estava. entrou, foi debaixo da cama do cobertor, mudou de minha mãe para sua pena branca, aí desceu a porta, começou a tentar me agredir para tentar me intimidar com medo. Ele sabe que existe na gente a mudança de padrão, que é muito rápido, porque uma pessoa não está muito lúcida, perde padrão muito rápido. Ele sabe que pode continuar tentando enganar, porque na primeira tentativa não vai, na segunda não vai, na terceira não vai. Então, ele ficou assim, naquele dia não teve conversa, ele não conseguiu me enganar naquele dia. Então, não são só ele, não é só ele que faz isso. Os espíritos que fazem com vocês, na sua casa. Cárita foi dormir hoje de manhã, o que foi que aconteceu, Cárita? O espírito se passou por mim. O espírito se passou por mim. Saí para a faculdade. Volta de quê? Acho que seis e pouquinho da manhã, saí daqui. A Cárita foi, fez as coisinhas que tem que fazer, foi descansar, porque graças a Deus tinha uns minutinhos ainda para ela fazer isso. deitou ali, ela vai dormir tarde comigo, porque eu só vou dormir tarde e eu lasco a vida dela. Mas é verdade. Eu sou notívo, não posso, mas sou. Não vou continuar sendo. Isso é tudo de madrugada. Cara, o espírito foi no quarto lá, passando por mim. E fala na cara dura. Eu sou o Saulo. Ela fala, você não é não. Aí quando não dá certo isso, ela fala, mas eu sou amigo dele e ele falou para eu vir. Dessa forma, quer dizer, vê. E não para de tentar e fala que não, ele modifica o padrão e vem com outra situação. Então, é importante você saber que isto aqui, pois é, estou virando o Ricardão astral andando, mas você tem que entender que não tem, a única defesa existente nesse caso aqui é a lucidez. Ele vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar e uma hora vai lhe pegar, vai, vai pegar. Mas se você tiver lucro, naquela hora, hoje não. É assim, é um, vários dias da caça, um do caçador, mais ou menos assim, tá? Que é o nosso, que é o caçador, eventualmente você sai e você, a caça não lhe pega. Mas é assim, 80% normalmente é da caça e 20% do caçador. Quando você sai e você aumenta essa proporção. Tem que saber, não pode brincar no astral. Saiu no astral, não deixa ninguém encostar em você. Olha, eu vou falar isso várias vezes, já estou dando dicas de defesa. Olha nos olhos. Não acredite em conversa nenhuma, não ouça nada do que eles vão falar. Vão dar conselhos, dicas ou ameaças. Esquece isso. Balela, balela, balela. Enganação, vou matar você. Vou matar sua mãe. Minha mãe já morreu, fui eu. Que bom, minha mãe foi para um brau. Minha mãe foi para um brau. Minha mãe está na dimensão, melhor você estar no brau. Obrigado. Não pode entrar na ofensa também. Quando eu não conseguir me enganar, ele vai tentar fazer com o quê? Quando você está na ofensa, ele está me enganando na ofensa. O espírito está me enganando porque ele tenta lhe ofender. Você já percebeu que tem gente que quer te tirar do sério? Tem gente que quer tirar você. Ele quer gente que quer ver você nervoso. Como é que se buga a pessoa não ficando? Você já viu alguém assim? Vou perguntar, enquete. Não é possível que só eu veja essa molestia? Você já percebeu que tem gente que a intenção dela é tirar você do sério. A intenção dela é essa. Ela quer que você fique nervoso. O que acontece quando você não fica? Você buga o sistema. E você buga mais ainda quando ou você ignora totalmente... ou você age com educação. Me dá uma licença aqui. A gente conversa outra hora. Acho que está um pouquinho nervoso. Em outro momento, um abraço aí para você. Morreu, matou. Acabou com a criatura. Ignorar talvez seja uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Quando se trata de falta de respeito. Alguém que tenta lhe tirar do sério. Você precisa de desarmonia. Está acontecendo o tempo inteiro. Então, eu conheço. Eu vou abrir.